Oi pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui eu já estou no Clima de Natal e a ideia do vídeo de hoje é te ajudar a ganhar dinheiro na época mais lucrativa do ano. E o tema do vídeo de hoje é panetone e chocotone. Será uma massa super macia e bem fofinha. Além de muito gostosa, ela é muito fácil de fazer. Eu te garanto que esse vídeo vai ser um divisor de águas no seu negócio. Ou você pode também fazer para agradar toda a sua família. E como eu sei que esse vídeo vai te impactar de uma maneira positiva, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações receitas. E para iniciarmos eu vou começar pela nossa esponja. Eu vou colocar o fermento aqui na tigela, a farinha de trigo e a água morna. E nesse caso aqui, gente, não pode ser água quente para não matar o seu fermento. A água precisa ser morna. E agora eu vou misturar tudo muito bem. E essa massa ela fica uma massa meio grudenta. Não se preocupe que esse aqui é o ponto exato da sua esponja. Agora eu vou cobrir com um saco plástico e nós vamos colocar num local bem quentinho para que o fermento comece a agir por cerca de 15 minutos. Enquanto nossa esponja vai agindo, vamos hidratar nossas uvas passas no suco da laranja, porque normalmente elas vêm muito secas. E para que elas não retirem a umidade da nossa massa, é necessário que elas passem por esse processo de hidratação. Depois nós vamos escorrer e reservar o suco da laranja que nós vamos utilizar na nossa massa. Fermento ativado, vamos continuar nossa receita. Vamos iniciar aqui colocando os secos. e aqui eu tenho a farinha de trigo, o açúcar, o sal, em seguida eu venho com o suco da laranja que estava reservado e depois nós vamos completar com a água, a essência de panetone e essa essência pessoal eu já ensinei aqui no canal. Então se você quiser aprender eu vou deixar o link na descrição e também um card aqui em cima. Então depois é só você clicar e ir lá conferir. Agora eu venho com as raspas da laranja, as raspas do limão, as gemas e eu vou dar uma boa misturada aqui nos ingredientes com a ajuda de uma colher de pau. Agora eu vou acrescentar água morna e vou misturar e para finalizar a manteiga. misturar bem até onde eu consegui, aqui com a colher de pau. E daí eu vou passar óleo na minha bancada e vou começar a sovar a massa. Esse processo da sova é onde você vai rasgar bem a sua massa e você vai fazer isso com a ajuda de uma espátula. A sova ela deve demorar entre 15 a 20 minutos ou até que a sua massa chegue no ponto de véu. Que é esse ponto aqui, quando você estica a massa e ela fica bem transparente. Olha minha gente que coisa mais linda esse ponto de véu. A massa de panetone é uma massa bem grudentinha mesmo e você precisa resistir à vontade de usar farinha de trigo na sua mesa. Aqui na tigela eu vou adicionar o óleo e vou espalhar bem e vou colocar nossa massa para descansar até que ela dobre de volume em um local bem quentinho. Eu vou cobrir com um saco plástico aqui e já volto com vocês. E olha Brasil como essa massa cresceu e ficou linda. Maravilhosa essa massa. Essa fermentação ficou perfeita. Agora eu vou usar óleo aqui na minha bancada e vou despejar a massa. Eu vou pesar para saber quanto deu e vou dividir para adicionar as cargas. Mas se você não tiver uma balança, vá no oleômetro mesmo que vai dar certo. Massa dividida, agora eu vou abrir e acrescentar as gotas de chocolate forneável. E eu vou estar agregando aqui por toda a massa. Vou misturar bem para que as gotas de chocolate se incorpore bem na massa e fique bem espalhado. Agora eu vou bolear para dar o formato bem redondinho do panetone e vou deixar aqui de lado enquanto nós passamos para o nosso panetone tradicional. Agora eu vou abrir a nossa massa e adicionar as frutas cristalizadas junto com as uvas passas que eu escorri muito bem antes de usar aqui. Nesse caso aqui é o mesmo processo do chocotone. Nós vamos agregar aqui as frutas e espalhando muito bem para que elas fiquem por toda a massa. E eu vou bolear para dar o formato do nosso panetone e vou cobrir com saco plástico também e deixar descansar aqui por 20 minutos. E olha gente como a nossa massa já deu uma crescida. Agora eu vou bolear novamente e vou colocar nas forminhas para crescer. E vou cobrir aqui com saco plástico e vou levar para um local bem quentinho e deixar a massa crescer até um dedo antes de chegar à borda. E daí eu vou voltar e mostrar para vocês o resultado. Agora eu vou pincelar com leite e levar para o forno pré-aquecido em 180 graus por cerca de 35 minutos. Ou até que fiquem dourados por cima. Daí você também pode fazer o teste do palito e ver se o seu panetone já está assado. E assim que os nossos panetones saírem do forno, pincele com margarina derretida que vai dar esse brilho que vocês estão vendo aqui. E a minha dica é usar uma grade para que os seus panetones resfriem por completo. Outra dica muito importante é usar uma balança para padronizar os seus panetones. Como você pode ver aqui, eles tiveram uma diferença enorme porque eu medi no olhômetro. Então essas balanças aqui você encontra bem baratinho em lojas especializadas. Pessoal, eu amei o resultado desse panetone e desse chocotone. Eu quero muito que vocês façam aí na casa de vocês. Coloque a mão na massa porque eu acho que você já deve ter tudo aí nessa cozinha. Porque esses ingredientes são super simples e de fácil acesso. Esse panetone e esse chocotone super serve para você fazer e vender recheado. Aqui eu tenho três ideias de finalização que vão servir de inspiração para você. Aposte em acabamentos que lembrem o Natal, como nozes, amêndoas, damasco, cereja, fondant e por aí vai. Se você gostou dessa ideia de decoração, já deixa um comentário aí para mim que eu posso te ensinar nos próximos vídeos. Agora, fala a verdade, você está adorando essa receita. Então já aproveita aí para me seguir nas redes sociais e ficar ligadinho por dentro de todas as novidades que eu vou trazer para vocês. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E não se esquece de dar uma olhadinha lá nos stories do Instagram, porque por lá sempre rola uma novidade para vocês. Sobre o armazenamento, você vai precisar que os seus panetones esfrirem completamente. Daí você vai colocar num saquinho bem embalado que vai tirar o máximo de ar que você puder. Porque assim eles vão durar até 15 dias com todas as suas características. Esse é um panetone muito gostoso, barato e perfeito para você começar a fazer hoje mesmo. Então não pense duas vezes para colocar esses panetones e chocotones aí na sua produção e ganhar muito dinheiro com eles. E se você gostou, já sabe, compartilha com seus grupos e amigos, porque eu tenho certeza que eles vão adorar. Eu espero muito que vocês façam essa receita aí. E se fizer, já sabe, me marca lá no Instagram com a hashtag Daniele Soleim. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!